Cidade de Olambra Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer no... Aí pessoal, o que me chamou a atenção aqui, que há anos que eu vim aqui em Olambra Eu nunca vi um moinho funcionando, olha lá, as pás girando, olha Do moinho, né? Eu bem conheço aquele estado de São Paulo e do Brasil, olha A réplica, né? Que se tem dos moinhos lá na Holanda, né? Eu nunca tinha visto funcionar lá, olha, que interessante Lá tem toda a estrutura para o funcionamento, né? Para poder estar moendo o trigo Já fiz um vídeo dentro desse moinho Olha lá Dá para ver bem, foca bem lá É um pli E é isso aí pessoal, venham visitar a cidade de Olambra As licenciais, elas aguardam a sua visita Só deixar esse registro aqui me chamar a atenção De ter vindo aqui inúmeras vezes durante a gente Nunca vi isso aqui funcionando E agora a gente vai finalizar aqui a última cidade da região metropolitana de Campinas Que é o Engenheiro Coelho Na cidade Nós fomos lá no Museu da Bíblia Que fica lá na cidade de Engenheiro Coelho Mas fica distante do centro da cidade Eu estava muito cansado no dia Então a gente está retomando aí, né? E hoje a gente faz esse circuito aí Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau